Edvaldo Sacarrega tá curtindo a gente, tá em bom show, tá em alto volume na Santa Helena FM. Edvaldo Sacarrega, tá aí ó. Bom dia meu querido, obrigado pela moral. Agora tem pra ele meu amigo Edvaldo Sacarrega que gosta muito, que é fã da rádio. É, tá sempre conectado aí na Santa Helena FM e também gosta de ouvir rádio, né? Que é uma maravilha, uma maravilha o rádio, né? A música boa tocando no rádio e ele gosta muito, tá acompanhando aqui a Santa Helena FM, tá com o seu radinho, ligadinho, curtindo o som da Santa Helena FM. Alô Edvaldo Sacarrega, esse é pra você meu querido. Uma viagem no túnel do tempo. É o grande meu amigo Edvaldo Sacarrega. Aumente o volume aí meu querido. Ele é apaixonado pelo rádio. Toca aí do comecinho, do comecinho de novo. Especialmente é meu amigo Edvaldo Sacarrega. Rapaz, que beleza, cara.